Bem, bom dia, tarde, noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou o Yokai E o vídeo de hoje é mais um FD, fico sem debate, de anime da temporada passada, temporada de... Inverno, 2024 Com mais um anime aqui, um tanto quanto, assim como um dos últimos que eu fiz, né, o penúltimo na verdade Mediano Por que Mediano? Porque ele é um anime pouco hypado, um anime que não tem nada de grande uso Mas ele tem um ângulo de, digamos, desdobramento interessante, é por isso que eu vou fazer a review dele Ele tem um nome gigante, bom, agora eu vou botar ela pra vocês lerem o nome comigo, porque o nome é muito longo Eu vou errar a leitura no meio, provavelmente Que é esse tal de Shin no Nakama, de Aina, Toyusha no Party, o Oida Sareta no De Renkyou no Slow Life, Suru, Kotonishimashita, segunda temporada Também em inglês ficaria com Então, ao dito de um título que é o seguinte Fui banido da parte do grupo do herói e decidi viver minha vida quieta, vida tranquila no interior E o título do anime é literalmente o plot do anime É o plot, o plot, é o título, o título é o plot E é legal Por que que é legal? Porque ele é um, não é bem, ele é uma fantasia, né, uma fantasia com o mundo, é com uma regra ali, né, de bênção, né Cada personagem ganha uma bênção, todo personagem que nasce na sociedade tem uma bênção A bênção do marceneiro, a bênção do cozinheiro, a bênção sei lá do que E essa bênção, ela se torna uma regra que vai definindo sua vida, vai delimitando as suas potências e seu destino E aí tem as bênçãos mais importantes, são as bênçãos da fantasia Tipo, o cara que é um lutador, tem o cara que é uma maga Tem a outra que é sei lá o que, tem o cara que é o líder, o guia, na verdade, o guia Aí tem a mina que é a princesa, que eu não lembro a bênção dela E tem a bênção do herói, que é o salvador, né, o herói Que é a irmã do guia, né, do líder, do líder, não, do guia Que é a bênção do guia E a primeira temporada a gente segue ele no seu conflito ali de viver uma vida tranquila Ele decide viver uma vida tranquila, ele meio que é expulso do grupo, mas ao mesmo tempo ele meio que abandona o grupo Por um motivo, ele não tem o mesmo nível de poder que os outros membros Só que isso aí é uma mentira Por que é uma mentira? Porque ele não tem o nível de poder bruto, mas ele tem o nível de poder tático O protagonista, que é o... vou pegar o nome dele aqui O Rito, o Naurito é a mulher dele O Redo, ele tem uma habilidade de observação, de conhecimento, de estratégia, de computação, de conhecimento, assim, de amplitude, de... Enfim, ele é foda, tá? Só que no sentido mais hardcore da palavra, ele não é o grande guerreiro, né? Mas na verdade ele é Porque ele dá luta e faz frente contra os caras mais poderosos do grupo do herói Como o cara que perdeu a mão lá, que é o lutador de arte marcial Ele dá luta pro cara Ele dá luta pro herói O Redo, ele dá luta pro herói, ele é bom pra cacete Só que por algum motivo ele foi expulso, entre aspas, do grupo do herói Porque ele não encaixava mais no grupo, né? Só que por sua vez, o próprio grupo do herói, ele vai desmantelando Porque a herói, ou a heroína, que é a irmã dele, que é a Arute Ela... Ela abandona da missão, da benção dela e ela tenta... É como posso dizer? Amortecer a benção Amortecer é você perder a... Que toda vez que tem uma benção, a benção ela dá uma espécie de paranoia em você Ela gera uma espécie de demanda E a demanda tem que ser cumprida Então você meio que, sem querer ou por querer Vai direcionando a sua vida como se fosse um comando Tá? Determinando sua existência E a Arute, ela... Ela tem uma índole que vai guiando ela como heroína Só que o Redo aprende a anestesiar isso Eu não lembro especificamente como ele faz isso Esqueci, porque é da primeira temporada Ele anestesia as bençãos E você fica menos refém da benção E você pode escolher o próprio destino E aí você não tá mais refém daquele destino pré-determinado Que a sua benção oferece Isso é interessante, tá? E essa parte legal Essa parte do plot e tal Essa perspectiva Esses esquemas de mundo e tal E os personagens que escolhem O mundo Do slice of life Em vez do mundo da fantasia O que é uma quebra de expectativa Por que é uma quebra de expectativa? Porque Fantasia visa aventura Fantasia visa inovação Fantasia visa isso, visa aquilo Isso é baseado na novel Não, novel de 2018 Eu tava esquecendo disso, tá? No novel de 2018 E na acabada ainda, aparentemente Depois tem as adaptações em anime Tá? A novel é Mediana também, aparentemente Bem conceituada Junto a essa vida quieta e tranquila Que o nosso Red Protagonista deseja É a Rito E a Rito é a esposa Ela é a namorada e esposa dele Ela casa com ele praticamente Ela é do grupo do herói também Ela é uma princesa de um reino Uma princesa de um reino distante Lá com uma benção Que eu não lembro qual Abre de dança pra caramba Como tudo personagem ali É o fim de jornada já Todo mundo é muito poderoso Todo mundo do grupo do herói Antigo e do novo herói É muito poderoso É tipo assim Não tem treinamento Não tem Não tem ápice Não tem aventura Não tem conflito pra inimigos Grandiloquentes Não tem A primeira temporada É você entender Aliás, tem uma nota até menor Provavelmente Ou igual Talvez a da segunda Equivalente Um pouquinho maior Talvez A primeira temporada É a jornada do Red Desenvolvendo a sua vida No interior Numa cidade pacata Fazendo uma missão aqui Uma missão ali Abrindo uma loja Conversando com os amigos Tendo uma treta aqui Uma treta ali Ele é muito poderoso Ele é muito capaz Ele é muito foda Então ele acaba resolvendo Uma coisa aqui Ou uma coisa ali Devido às demandas Aí tem um outro personagem Com um arco Ou outro Que eu não lembro São arcos bem pontuais E vai construindo narrativa Uma narrativa bem linear E bem horizontal Bem mediana mesmo E o anime também Ele não tem nenhum É um grande É Nenhuma grande explosão Nem nada É um anime bem Singelo Na sua proposta E ele vai contando uma história Que é um romancinho ali Um slice of life romântico E um cenário Fantástico De fantasia A segunda temporada Tem uns macetes legais Porque tem a crítica do herói Que já é feita na primeira Na verdade Que o herói não precisa Ser aquele herói Clássico Clichê E que avança sozinho Em direção ao objetivo E tem um monte de conflito Porque a benção da heroína Que é a irmã dele Que é a da Ruth É toda bugada Dá muito problema pra ela Ela é mega poderosa A Ruth é assim É o personagem mais incrível E forte do cenário Ninguém vence ela Ninguém vence ela Na pancada Ela é forte que dói E aí tem a benção do herói Por incrível que pareça Ela não é única Ela não é tipo assim A benção Que pertence a uma única pessoa Ela vai pra uma outra pessoa também Que é o segundo herói Esse segundo herói Nem tá aqui no chart Pra você ter uma ideia O cara foi Jogado pra escanteio Infelizmente Eu vou ver se eu acho O nome dele aqui no novel Mas acho que eu não vou achar também E esse cara Que é o segundo herói Que eu não sei o nome Que é o vilão Da segunda temporada Tá? Que não tem o nome aqui Vou chamar ele de segundo herói Mesmo, tá? De boas Tem outros personagens Que eram antagonistas Na primeira temporada Depois viram amigos E é pacificado e tal Na relação com Com o Redo e com o Arito E com o grupo ali No interior, né? Na vida pacata No interior E o ponto aqui é Esse segundo herói Ele é um herói Que ele tem uma ideologia Uma ideologia não Ele tem uma Como eu posso dizer? Ele se torna Porta Bela Ele tem uma Uma retidão Uma retidão E uma doutrina muito forte Uma doutrina que aprendeu Na religião dele E na formação Como Ele era um clérigo Ou uma coisa assim E a formação dele Deu uma A mente dele ficou meio distorcida Ele ganhou a benção E a benção Ela comanda ele Mas ele interpreta a benção De maneira completamente equivocada Ele usa a benção do herói Pra ser Como se fosse Um emissário de Deus E a justiça ambulante Tudo que ele faz É A justiça E a justiça dele É a justiça da vontade dele De acordo com os delírios E a mente dele Com as paranoias que ele tem Ele começa a exercer O heroísmo dele De maneira Completamente corrupta Ele é o vilão Na história Ele mata pessoas Ele abandona pessoas Ele destrói com coisas Que não tem que destruir Ele arrebenta com um monstro Que não tem que arrebentar Ele é Brutalíssimo Ele é violentíssimo Ele é doentio Ele é egocêntrico Egoísta Ele é nojento Ele é repulsivo Ele é um nojo Ele é um personagem Que dá vontade de matar Tá Mas ele também é corrompido Pela própria benção Em parte Mas porque ele realmente Tem uma mente distorcida Ele é um sussopata É um sussopata Ou psicopata Se você achar melhor É doente E aí ele vai fazendo A jornada dele Vai mostrando a jornada dele E as consequências Das ações dele Porque ele é doente Só que ele é um doente Que por sorte Não é uma catástrofe Ambulante Não é um rei das trevas Nem nada Aliás Nem sequer mostra Nesses dois primeiros temporados Não sei qual é a terceira Ou se tem terceira Nem sequer mostra O grande vilão Que seria o grande rei demônio Rei demônio Que seria o grande Ápice Da jornada Que o herói teria que vencer Que a Arute teria que vencer Teoricamente Mas a Arute aposentou A Arute igual ao irmão dela Que abandonou A liderança E foi viver a vida pacata A Arute faz a mesma coisa Tem uma pegada Da Arute ser apaixonada Pelo irmão E ter aquele negócio De brotheragem Entre irmãos e tal É Siscon né Ou Brothercon aqui Porque ele é irmão né Não é Sister É Brother E essa esqueminha aí De frescura De relação entre irmãos e tal Né E o central aqui É o Slice of Life E como isso é bem construído É bem construído Mas é uma coisa Que não deve em lugar nenhum Porque a história Não tem intensidade Ela não tem conflito Ela tem ali um cenário Onde tem um monte de babaquice Do herói né No caso da segunda temporada Na primeira temporada Tem umas babaquice De uns outros personagens Mas é legal ver o Rito O Rito não O Redo A Rito é a mulher né O Redo é Fazendo os esquemas ali né As estratégias Colocando a sua habilidade mental Estratégica em prática Colocando a sua É Sua visão de mundo né A sua Capacidade Junto com outros personagens Porque ele não tá sozinho né Tem outros personagens também Colocando tudo em prática Tem uns macetinhos aqui Uns clichêzinhos ali Com uns personagens Que eu não entendo direito Uma anomalia catastrófica Que nessa aqui Que acompanha o herói Ela é uma catástrofe natural Uma espécie em extinção Aliás Muito poderosa Que apaixona-se pelo herói E tal É uma fadinha pequena De uns 10, 15 centímetros E Toda Louca Toda surtada Toda estranha Tá E Daí tem o esquema De como convencer o herói Por diálogo E ao mesmo tempo Por Ensinamento Na base Da Da violência Também um pouco né Porque ele dá uns pancadas No herói Depois o herói Ele Reestruturado Ele O Urito O Urito não O Uredo O Uredo O Uredo Ele ensina Todo A filosofia E a adequada Compostura E a adequada Perspectiva Ele reconstrói A psicologia Do indivíduo Do indivíduo No caso O herói secundário Ali que é corrupto E é interessantíssima Essa reconstrução E é por isso Que eu estou fazendo Review Eu não lembro Especificamente dos detalhes Porque faz o maior Cara que eu vi esse anime E porque é um anime Que ele não é muito De guardar coisa Você vai que ver E tal Já era Mas essa pegada Do Uredo Ensinar O caminho do heroísmo Com consistência E ao mesmo tempo Com todo um debate Interno ali Sobre o papel do herói Sobre uns esquemas Assim É bastante Temático Temático No sentido De arco De função Arco de função Porque as bênçãos São a função E isso mostra Uma boa Aplicação do plot Uma boa aplicação Do roteiro Tá E é por isso Que eu estou fazendo Review Por isso É o típico anime Que ele não vale a pena De se comentar muito É o típico anime Que passa reto Tá Você vê Ok É legalzinho Mas não tem nada demais É uma história Básica Básica Tá Só básica Mas A pegada do Red E o Red É o personagem central E o Red É o mais interessante E a pegada dos temas Que é o tema do herói E as bênçãos O esquema da vida Capacata Um outro arco Ali pontual É interessante A Ruth é interessante Conforme ela se torna Também alguém Que abandona a missão Mas ela não é desenvolvida Ela não é aprofundada Ela é um personagem Bastante amigo ali Que fica meio Solto no cenário Aliás Tudo fica meio solto No cenário Porque o cenário Não tem proposta Esse é um defeito? Em parte é Não tem proposta A ideia É apresentar Um contexto De uma história Com essas características As características Que a história mesmo Possui Ponto final Então não é uma história Grandiosa Mas ela é interessante Ela não é descartável Ela é uma sessão da tarde Muito agradável Ela entrega bastante coisa Ela tem fanservice Ela é divertida Ela não tem tensão Mas tem um carinho Um carisma Ela tem algum tipo De construção Algumas camadas Em alguns personagens Até alguns temas legais Que são debatidos Ela é uma série Estruturalmente Na parte técnica De animação Trilha sonora Direção Ou mesmo No sentido Da narrativa em si Ou como o timing É utilizado Durante a obra Relativamente coesa Não tem muito erro Não tem muita Muita crítica Enquanto a isso Ela não é a melhor Animação do mundo Ela não é tão bem Orçamentada assim Tem boas lutas Tem boas estratégias De lutas Tem coisas mais Apressadas Tem elementos Tem camadas Algumas camadinhas Funcionais Mas ela não é grande coisa Então ela como anime É um anime Bacana Até esqueci Durante a temporada Eu fui pegar esse anime No quinto episódio Quatro episódio Quarto episódio Porque eu olhei o título Do anime Olhei o chart do anime E eu tinha Esquecido completamente Que tinha acompanhado A primeira temporada Eu tinha esquecido Eu fui ver ele No quinto episódio Comecei a maratonar Ele um pouco Para alcançar O quinto episódio Mas eu esqueci completamente Assim Ele foi Resetado Da minha cabeça Apesar de ele não ser Descartável No sentido de Ele é um anime Com algum tipo De mérito Só que ele é um anime Que eu esqueci E eu esqueci Da segunda temporada E apareceu ali os personagens Apareceu o cenário Apareceu a narrativa E eu não me toquei Eu não consegui fazer Uma comparação Uma lembrança Um paralelo Entre essa temporada E o anime Que eu tinha visto A primeira temporada Porque eu bloquei Bloquei Mas não por maldade Não foi por maldade Não foi de propósito Mas daí eu peguei Saquei Caramba É verdade Eu vi a primeira temporada Gente boa Gente boa Gente legal Mas ela assassina Ela executa A tarefa De matar pessoas E a bênção É a bênção Brincadeira A bênção É a bênção mesmo Você segue A bênção Na sociedade Em geral A sua função Ela é de fato Uma função Dentro da história A história da sociedade A sociedade É meio delimitada Pelas bênçãos Tem igreja também Tem uns esquemas assim Que não é aprofundado Eu não lembro se é aprofundado Esqueci Tem o esquema Da heroína Que a Ruth Tá fugida Da função Ela tá meio que ilhada Ali Refugiada Fugindo Escapando Da sua Obrigação Por assim dizer O Haredo não Porque o Haredo foi exilado Então ele tá na dele Os outros membros Dos grupos do herói Eles são meio bagunçados Eles ficam meio soltos No cenário E é isso Tem a relação De amizade deles E tal Um arco aqui Um arco ali Uma coisa aqui Uma coisa ali Em geral Mas é bom Um anime bom Tá É bom no sentido De ok É básico Tá Mas é ok E review dele É mais por causa Dessa pegada Do tema do herói Essa pegada Das bênçãos Que é bem utilizado E é um anime Não tão Não tão clichê assim Porque apesar De ele ser um anime De fantasia Ele tem uma Um norte Um norte de roteiro Um norte de construção Um pouco mais Digamos Arejado Ele é arejado Ele não é um anime Tão cansativo Como os plots Genéricos de fantasia E vilãozinho Da vez E arco do herói Da vez Ou arco de De evolução Ou de superação Pra ter um desfecho Tá Ele é diferente um pouco Mas não tanto Mas é diferente um pouco Então ele dá uma renovada Uma energia diferente Como eu disse Sei lá Quarta vez A mesma palavra Então é isso É esse review Que eu tô fazendo aqui Já acabou as imagens Também Já consegui dar Uma boa abordagem Aqui no Google Por fundo Paneiro de fundo Aqui pra vocês E vou escolher Uma delas Pra representar A capa do anime Provavelmente Essa aqui Que é genérica mesmo Mesmo que seja cortada Ou talvez uma outra Só com as garotas Enfim Vou escolher depois Então é isso Esse foi um review Mais pontual Do anime Como tantos outros Assim Nesse sentido Mais descartável Bastante Banal Assim Em certo sentido Mas que Em alguns pontos É interessante E ele não é ruim Ele não merece Ser menosprezado E ele consegue Entregar um resultado Interessante Eu acho ele mais válido Que anime clichê Ou muito genérico Eu prefiro ver anime Animes mais básicos E bobos Às vezes Do que um anime Que é excêntrico Ou muito Megalomaníaco Eu vejo também anime assim Mas Esse anime aqui Eu acabei vendo Porque ele é um normal Anime mediano É medíocre É normal Eu gosto de anime mediano De vez em quando É bom parejar Como eu disse Pra você não ter Uma saturação Um consumo exagerado De uma mesma coisa Como um shonenzinho padrão Ou histórias Hypadas Apesar das histórias Hypadas serem boas Como Freem É bom Entre outros Jutsu Kaisen É bom Mas enfim Só pra Fazer o review Então na próxima vez Eu volto com o review De outro Na minha temporada Interessante Mais interessante Do que esse Na verdade Eu tenho que ver Qual que eu vou fazer ainda Eu tô pensando No que eu não vou fazer ainda Mas depois eu faço Adequadamente De um outro aí E é isso aí pessoas Até a próxima E obrigado pela presença Desculpa me expandir um pouco mais Encher a língua isso aí Falou Obrigado E aí E aí